E como você pôde acompanhar nos últimos programas, a Embrapa vem trabalhando com mutação genética de ovinos, possibilitando uma maior produção. E para você que está interessado em produzir aí na sua propriedade a genética da prolificidade em ovinos, saiba que serão necessários alguns pré-requisitos. A taxa de desmame de animais deverá ser superior a 90%, o que exige uma série de cuidados especiais antes, durante e pós-parto. Confira na última reportagem o que é preciso para adotar as tecnologias burula ou vacaria no seu rebanho. Para se obter sucesso com a utilização dessas tecnologias que aumentam a prolificidade, é preciso ampliar os cuidados no período perinatal dos cordeiros. As maiores perdas econômicas dos produtores de ovinos na região ainda são causadas pela baixa taxa de desmame de cordeiros. Atualmente, a taxa média de desmame de cordeiros na região sul fica entre 60% e 70%, ou seja, o número de mortes dos animais recém-nascidos é muito elevado, acarretando prejuízos para propriedade. De acordo com ferrugem, as principais causas de morte dos cordeiros são em decorrência da ação de predadores, de hipotermia e falta de comida, o que pode ser revertido com cuidados relativamente simples pelos produtores. Quando se explora a prolificidade ovina, o fator essencial é o cuidado com os cordeiros, logo após o nascimento, para evitar mortalidade de cordeiros. Então, em casos excepcionais, onde nós temos prolificidade excessiva, como é no caso dessa ovelha com quatro cordeiros, os cuidados devem ser redobrados. Nesse sentido, um acompanhamento do desenvolvimento dos cordeiros após o parto é fundamental, assim como manter uma boa oferta de alimentos para as ovelhas preens e no período pós-parto. A Embrapa recomenda uma série de práticas de manejo que ajudam o produtor a diminuir a perda de cordeiros, aumentando a produtividade e a renda com atividade. Especificamente quanto a esses cuidados, na página da Embrapa podem ser encontrados alguns documentos que ilustram esses cuidados. Esses cuidados têm início no planejamento dos acasalamentos. Para quê? Para que o produtor saiba a data em que os partos vão acontecer, além de programar a data em função da época do ano. Isso está descrito no comunicado técnico 54. No 55, a gente ilustra como controlar esses acasalamentos empregando giz marcador com coletes nos carneiros. No comunicado técnico 57, é possível se encontrar algumas informações relacionadas também ao planejamento dos acasalamentos no que diz respeito à condição corporal das mães, que deve sempre ser avaliada durante a gestação e antes da aparição e antes do acasalamento, pelo menos. No comunicado técnico 59, a gente pode encontrar algumas recomendações gerais no que diz respeito aos cuidados com as ovelhas gestantes e com os cordeiros recém-nascidos. Já que os principais motivos das mortes de cordeiros é não mamar o colostro nas primeiras horas de vida e o frio em excesso, a Embrapa orienta para os principais cuidados. Esse cordeiro que está recebendo agora atenção, ele deve ter umas quatro horas de nascido. A ovelha já tirou a placenta, ele já secou ele, já deu os primeiros atendimentos. Quer dizer, vocês vejam que o cuidado começa pela própria ovelha e nós temos que seguir dando o cuidado para os animais. Agora ele, com o bastão, com esse cajado, ele vai lá, pega o cordeirinho, aí ele maneia, maneia, ele maneia justamente para poder facilitar para pesar, que é um dos procedimentos. Daí ele pesa, ele pega a caderneta que ele carrega no bolso, a caderneta onde ele vai anotar os dados de identificação da ovelha e o brinco que esse cordeiro vai receber. Isso é fundamental para, vamos dizer, para o controle da produção. Então ele anota a data do parto, o número da ovelha, o sexo do cordeiro, o peso do cordeirinho ao nascer. Então todas as informações estão guardadas, que nos interessam. Bem, isso, uma recomendação é usar a própria caderneta, não anotar num papel e depois passar limpo para uma caderneta. Fazer já direto. Bom, na sequência, ele vai pegar um anestésico local e vai anestesiar a cauda do cordeiro, onde ele vai colocar um anel de borracha para fazer a caudectomia. Isso é um procedimento permitido para se utilizar em raças ovinas de lã e para facilitar o manejo com os animais. Ainda um outro detalhe, um outro procedimento que ele faz nesse momento é a desinfecção do umbigo com uma solução de iodo entre 2% a 5%. Feito esses procedimentos, o cordeirinho recebe o brinquinho na orelha. Bom, ele agora desmaneou o cordeirinho, está soltando e está. Em princípio, mãe e filho passam bem e vão fazer pela vida. Com esses cuidados, com certeza a taxa de desmame da sua propriedade será alta e você estará pronto para produzir mais cordeiros com o uso dos genes burula e vacariga. E a aldeia Guarani de Itapuã é pioneira na realização de encontros culturais. Há seis anos, promove e divulga a cultura indígena para não índios. Durante o encontro, cerca de 2.500 estudantes de todos os níveis visitaram a aldeia e participaram de atividades como grafismo, arco e flecha e trilha. E também adquiriram o colorido artesanato indígena. A terra indígena em Biá Guarani, Tekoa Pindomirim, e a escola estadual indígena em Amandu, em Emopuã, de Itapuã, em Viamão, realizaram neste mês de abril a sexta Semana Cultural. De acordo com o cacique Arlindo Vera Moreira, o objetivo é proporcionar aos não índios conhecerem a cultura guarani. Para eles conhecerem também como é a organização do povo indígena hoje. Porque a maioria das vezes, as escolas mesmo, quando se fala da questão indígena, é só no livro. E aí no livro sabe que é do passado, ainda antes de 1.500, 1.500 atrás. O índio de hoje não é do passado, a gente existe. No nosso caso, o nosso alvo principal são os alunos que há recente estão se formando na questão da sabedoria, da educação. Então a gente está fazendo esse encontro já há seis anos, para a gente formar as crianças, ter uma formação de tantos professores, onde a gente conversa com as crianças, tem jogos também da questão indígena. E assim a gente vai se conhecendo, para quebrar também um pouco o despreconceito que eles têm sobre a questão indígena, a discriminação, que a gente sofre muito hoje. Na maioria dos casos, as pessoas mais que lutam sobre o seu território. Então é para eles poderem conhecer. Como eu sempre falo para as crianças, vocês têm que conhecer, porque talvez os pais de vocês tenham esse preconceito, tenham essa discriminação sobre índio. Porque, de certa forma, lá eles não conheceram o índio. E aí vocês hoje têm essa oportunidade de vocês estarem vindo para a aldeia, para conversar com os indígenas, com as crianças, para que no futuro, quando vocês crescerem, a gente nem sabe qual patamar que vocês vão estar daqui mais anos, quando vocês tiverem formação, onde vocês vão ocupar o cargo político. Então, lá, no momento em que vocês ocuparem esse cargo político, também lembrar que vocês um dia viveram o dia de índio. Aqui na aldeia, vocês vão se lembrar disso. Hoje a gente é mal visto por causa da mídia, porque eles não mostram a realidade atual. Então, hoje a gente está formando as crianças para ter outra visão, outra visão do passado. Hoje a gente tem o centro cultural que a gente já reformou, porque a gente tinha participado com esse projeto da Semana Cultural, a gente foi conhecido no nível nacional, onde a gente tirou o segundo lugar no nível nacional do Itaú. e tal cultura, essas coisas assim. Então, a gente tem esse reconhecimento mais para fora do que aqui dentro. Por exemplo, o município não conhece nada, não tem nenhum projeto em cima da questão indígena. Então, a gente sempre, a gente não depende também dessa questão política para sobreviver. A gente sempre faz a nossa parte, que nem hoje a Semana Cultural é organizada pela comunidade, junto com a escola e junto com a parceria com a Universidade da URGS. Então, a gente tem essa parceria há seis anos. E hoje, graças a Deus, isso aí está se expandindo em várias aldeias também, esse modelo de apresentação cultural na Semana Cultural. Vivenciar um dia na aldeia para conhecer mais sobre a cultura Guaranímbiá inicia com a saudação Aguidivete, que representa o Boas Vindas. Ao som de cantos e danças, os visitantes são apresentados para a comunidade indígena e recebidos pelos professores, que nesse dia relançaram o livro bilíngue Curumim Contou, escrito em português e em guarani por crianças da escola indígena da aldeia e da escola municipal professora Ana Iris do Amaral. Na abertura do encontro cultural, o cacique Arlindo explica a intenção do dia de atividades entre indígenas e os alunos de diversas faculdades da URGS. O objetivo do mês cultural na aldeia é aproximar os não-índios da cultura guarani, promovendo a troca de experiências sobre o cotidiano na aldeia, divulgando os costumes indígenas como arco e flecha. O cacique também demonstra como fazer grafismo em camisetas, enquanto outras famílias indígenas comercializam o artesanato típico. Hoje, com 16 anos, desde os 12, Janaína faz artesanato, basicamente o arco e flecha. Nas várias cidades, às vezes tem convite daqui para outras aldeias e na cidade também. E daí vende bem? Sim, muito bem. Por isso tu pretende continuar? Uhum. Apesar de não fazer parte da área indígena, que é de 24 hectares, os guarani de Itapuã delimitaram uma trilha em meio à mata nativa, onde os visitantes percorrem parte desse espaço, identificado com desenhos e palavras guarani. Uma novidade na aldeia guarani de Itapuã é o orquidário, cujas mudas foram doadas por um orquidófilo de Porto Alegre, que orientou o Arnildo nos cuidados para com as plantas. Tem várias coisas para fazer. O melhor é plantar uma orquilha para viver um pouco. Não é para mim. Eu vou guardar aqui um pouco e vou mandar para cuidar para toda a comunidade. Preserva a cultura e a natureza. Estudante de História da URGS, Catiane visita a aldeia guarani de Itapuã pela primeira vez. O que me chamou muita atenção foi a escola aqui, o centro cultural aqui, essa recepção que foi feita pelos imbiá-guarani aqui para a gente, e poder vivenciar durante todo esse dia um pouquinho da cultura deles, como eles falaram, é um dia para a gente, não um dia para eles. Então é fundamental que as pessoas conheçam as culturas indígenas, não só em Ibiá-guarani, mas outras que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil todo, e que a gente se aproprie um pouco do que significa essa cultura para que a gente não continue reproduzindo estereótipos construídos historicamente ao longo dos anos na sociedade. 24 famílias vivem na aldeia guarani de Itapuã. Sobre projetos para a comunidade, o cacique Arnildo ressalta. Cada ano, cada mês, cada semestre, a gente tem vários projetos, que nesse projeto desse mês é semana de abril, então a gente recebe a escola para vir, e outros meses, conforme o tempo também, quando é tempo de, tipo julho, junho, quando é época de plantio, a gente já tem outra programação, já meio que preparada, seria uma noite cultural, onde a gente, mas é mais para adultos, onde a gente ensina a nossa astronomia, junto com o conhecimento da astronomia lá de fora. Então, a gente tem cada ano, cada semestre, a gente tem vários projetos para executar na aldeia. Cacique, temos motivos para comemorar o Dia do Índio? A gente nunca teve motivo, acho que esse Dia do Índio, para nós, seria uma lembrança de briga política, porque, para comemorar o Dia do Índio, para nós não existe. Acho que seria esse Dia do Índio que o Branco inventou, seria o dia do massacre dos povos indígenas. Então, acho que nem de bom a gente, até hoje, não recebeu. Se fosse bom, a gente não estaria brigando na questão do território, na questão de política, tanto educação e saúde, que são precários em todo nível nacional para povos indígenas. Então, acho que o Dia do Índio seria uma data em que a gente vai em busca dos nossos direitos. Por exemplo, semana que vem agora vai ter em Brasília, nessa comemoração do Dia do Índio, onde a gente vai brigar sobre a questão de organização política, tanto a FUNAI e outros órgãos que é a competência da questão indígena. Então, acho que a Semana do Índio, para nós, hoje, a data seria uma briga que a gente tem para buscar os nossos direitos, que hoje a Constituição tem como... Tem um capítulo, né? Tem um capítulo na Constituição, mas hoje não é respeitado. Hoje os políticos estão querendo tirar os direitos onde eles mesmos fizeram, né? Então, a nossa briga seria desse sentido também. Não é só a demarcação das terras, mas também de manter a nossa Constituição, que é obrigado os governos, o Estado brasileiro, fazer o seu papel, né? De atender os povos indígenas. Não só povos indígenas, todo o povo brasileiro, né? Hoje a gente está sendo massacrado pela questão da Constituição, né? Então, não é só um indígena, tem muitos quilombolas também, estão no mesmo barco, né? Então, a gente tem essa luta lá em Brasília na semana que vem, né? Eu gosto muito do meu povo, porque são 1.518 anos, né? E hoje a gente ainda mantém, com esse pequeno espaço, ainda a gente tenta manter a nossa cultura, né? E ninguém vai, se não for nós, ninguém vai lutar por nossos direitos, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar nesse nível, até com os alunos da escola, aqui dentro da aldeia mesmo, então, para eles não esquecerem a sua identidade. E veja depois do intervalo. Conheça a Rota do Chimarrão no município de Venâncio Aires. E aí 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 E aí